As pessoas mais inteligentes do mundo Eu Você? E você Por que a gente é os mais inteligentes do mundo? Não sei, eu só queria completar a sua frase Ah, tá, ok Homem aluga cadeira por 1,50 nas filas da caixa econômica Esse é tão inteligente, ele tem a mente empreendedora Ele é genial, porque tipo, na frente do banco sempre fica aquele monte de fila de pessoas em pé Falou, vou alugar uma cadeira 1,50 Mas eu não sei se ele é tão genial assim Por quê? Porque pensa comigo, é um monte de cadeira Pra ele levar essas cadeiras até aí, ele precisou provavelmente de um carro ou alguma pampa Vamos supor que é uma pampa pra não falar um caminho Você sabe o que é uma pampa? Não, peraí Será que é uma pampa? Vamos supor que ele precisou de uma dessa e não de um caminhão, porque um caminhão seria muito mais caro Meu avô tinha uma pampa Então, vamos supor que ele precisou desse carro pra levar essas cadeiras até aí E se ele morasse aqui e já tivesse as cadeiras? Aí tudo bem, aí 1,50 tá valendo Mas vamos supor que ele não more lá, ele tem que levar tudo isso Não, mas ele leva no começo do dia e fica o dia inteiro alugando cadeira Mesmo assim, mas aí esse valor tem que pagar o combustível que ele levou as cadeiras até aí Business Esse teste de QI é muito fácil, mano, né? Tirei 10 sem estudar Eu acho que um teste de QI se dá 10 significa que tá ruim É, não é muito alto, né? Tipo, o teste de QI tem que dar mais de 100, não é? Se você é inteligente Tem um negócio assim Esqueci de comprar a pia O cara foi na loja de material de construção Comprou todos os canos Comprou cola Comprou tudo que precisa de uma pia Pra instalar a pia E não comprou a pia Não tem pia É minha cara dar umas dessas Você também tem veias no braço? Não, meu sangue circula via bluetooth Todo mundo tem veias É que algumas são mais aparentes e outras não tanto Eu consigo guardar minha orelha Fez uma trouxinha Quase quebrei a minha tentando fazer Nem tem osso Vidro também quebra e não tem osso Errado ou não tá? Errado ou não tá Nem tem osso pra quebrar Mas vidro também não tem osso e quebra Como que eu guardo minha orelha? Eu acho que eu tentando guardar Falar que meu QI não é muito elevado, não Tem um jeito de guardar Como? Você coloca uma touca A Manu tem um QI elevado Viu? O que raios é a mudança que vai chegar em agosto? A gente já tá em agosto Calma, a gente vai revelar que mudança é essa No próximo sábado a gente vai te contar Se prepare 13 de agosto É só isso, fica a curiosidade Fica a curiosidade aí E no seu currículo que você é extremamente rápido em cálculos? Sim, muito Quanto é 9 vezes 8? 97 Completamente errado Mas eu fui rápido Errado não tá Ele falou que ele era muito rápido em cálculos Ele não falou que fazia os cálculos certos Ele jogou uma chuva aqui pro meu lado Desculpa Mentir pra minha namorada que sabia jogar xadrez Agora ela quer jogar comigo online Como que eu faço pra aprender xadrez em 20 minutos? Vamos para a explicação do cara ali Mas é que ele deu uma explicação genial Faça ela escolher as peças brancas Abra outro aplicativo de xadrez E escolha as peças brancas Repita as jogadas dela E siga os mesmos passos jogados pelo algoritmo do aplicativo Cara, isso aqui é genial Eu acho que eu vou usar a ideia dele pra aprender a jogar xadrez É uma boa Não é? Você aprende com o algoritmo Não é um gênio Toda vez que a gente briga eu venho lanchar no trampo dela Porque aqui eu sou cliente E cliente sempre tem razão Genial Cliente sempre tem razão Vai ter aula? Alguém responde os status anteriores com um não Pra eu mostrar pra minha mãe voltar a dormir Por favor Que hack Mas se a mãe dele vê Será que a mãe dele não vê os stories dele? Às vezes não Eu não quero ir mãe Como esse homem pode escapar dos três animais? Peraí, não vamos ler a resposta ainda Como que ele pode escapar? Tem uma cobra em cima da árvore Tem um crocodilo na água E tem um leão Eu acho que ele fica onde ele tá mesmo O leão vai chegar nele E a cobra também Ele corre pra trás Pra trás onde? Lá na frente não tem nada Mas o leão pode pegar ele Eu acho que ele tem que bater na árvore Pra cobra cair E esses bichos embaixo Comer a cobra Eu pularia em cima da cabeça do crocodilo E aí surfaria na água Vamos ver a resposta de alguém mais inteligente que a gente Espera a cobra dar o bote Aí ele pega o bote e sai pelo rio Tipo assim, dá o bote Ah, você não entendeu O que que é dar o bote? Perdeu toda a graça agora É tipo aquele de andar no marco Quando a cobra ataca Ela dá o bote O que que é dar o bote? É tipo quando a cobra ataca Ataca É, a cobra tá aqui, ó A cobra, ó Ela deu o bote Só que o bote é tipo aquela boia também, sabe? Aí espera a cobra dar o bote Aí ele pega o bote e sai pelo rio Você tem 3 minutos grátis no supermercado O que você pegaria? Eu pegaria... Um celular Pão Pão? Eu pegaria um pacote de pão Daqueles francês Feito na hora Quentinho A pessoa que comentou O dinheiro do caixa Você pode pegar tantas coisas mais caras E você pega pão? É que o pão é gostoso Pão Escolha uma carta A primeira Não me mostre Mas essa é a sua carta Não entendi, não Não me mostre Mas essa é a sua carta Mas ele tirou a foto Ele tá vendo que carta que é Bixi Aí não... Assim, mágica não funciona, né? Foi despedido Não Fui promovido A desempregado Fui promovido a desempregado Ah Bixi Foi promovido ao mercado de trabalho É Eu vi o ar saindo do ventilador Não Quê? Onde você leu isso? Eu não tô vendo, não Eu vi o ar saindo da ventilação É assim que as ventilações funcionam Ah, é porque o cara chama ar Ah O ar saindo do ventilador Ah, boa Entendi Pessoas com humilde QI Pinte a metade dos doces Ah, tá certo Ué, não era assim? Não, é que tem tipo quatro doces Eu acho que a professora Queria que você pintasse dois inteiros Eu faria a mesma coisa Porque pra mim tá certo Errado não tá Pintou metade dos doces É o tipo de pergunta ambígua Tá certo Não tá errado isso aqui, não Aos meus seguidores cegos Aí mandou uma frase aqui em língua dos sinais Aí como que eles vão ver isso? É linguagem de sinais Por um caso você é tonta Ué Mas linguagem de sinais não é pras pessoas cegas São pras pessoas mudas e surdas, né? Porque elas conseguem ver os sinais Tudo errado Boa tarde, amigo O iPhone chegou certinho, porém cadê a nota? Preciso da minha nota Olá, amigo Sua nota é 10 Parabéns Você é um ótimo cliente Ele queria a nota fiscal Ah Vou te falar que uma vez eu comprei um tapete E eles não me deram nota Não? Não, eu fiquei irritada E o que que aconteceu? Nada Ah, tá Meu talento é identificar pássaros Ok, esse aqui então Sim, definitivamente esse é um pássaro Ele não identifica qual raça É raça que fala de pássaro? Tipo, espécie, sei lá Mas ele sabe identificar o que que é um pássaro ou não Tipo, isso aqui é um pássaro? Sim Isso aqui é um pássaro? Não Esse é o talento dele Diga algo que eu não sei O número 14233221 descreve a si mesmo Possui um 4, 2, 3, 3, 2 e 2, 1 Que interessante Tenho certeza que essa pessoa não sabia dessa informação Eu também não sabia Qual a graça de comprar um skin legal, mas jogar em primeira pessoa? Amigão, você compra suas roupas e anda em primeira pessoa Não, tipo, porque tem jogo que... Eu tenho que explicar isso É que eu não entendo, né? É, você vê sua mão Ou se estivesse jogando um jogo de carro Você veria suas mãos no volante Aí com um jogo de terceira pessoa É quando você não vê as mãos É quando você vê o personagem como um todo, sabe? Ah, além das mãos você vê o resto Basicamente isso É como se fosse uma terceira pessoa vendo o jogador, sabe? Certo Aí o cara falou assim Qual que é a graça de comprar uma skin legal, mas jogar em primeira pessoa? Porque você só vê o braço, né? Ah, você não vai ver a roupa Exatamente Agora eu entendi Aí a pessoa falou Amigão, você compra suas roupas e anda por aí em primeira pessoa Mentira, eu não vejo só minhas mãos Eu também vejo assim Mas no jogo também dá pra você olhar pra baixo e ver assim Tá bom Mó volta, né? Pra chegar aqui Muita volta Eu preciso de cubos de gelo em formato de borboleta Mano, você sabe o significado da palavra cubo? É um quadrado Não dá pra ter cubo de gelo em formato de borboleta Porque o cubo é quadrado Mas a pergunta que fica é Por que ela precisa de gelo de borboleta? Ué, pra fazer umas bebidas legais assim, ó Ah, tá Legal E você, qual é o seu QI? O nosso eu espero que seja alto E assista esse vídeo aqui Não saia do canal ainda Ele tá muito legal Vai lá E beijos de cubo minha E beijos de cubo minha E aí E aí E aí